Oi! Você quer dicas de saúde e de bem-estar de forma simples e divertida? Vem com a Engie! Hoje é a nossa décima primeira live, gente, live número 11, com a queridíssima Catiúcia Bilela. Nós vamos falar do diferencial da homeopatia em relação a outras terapias. Boa noite, Nívia, bem-vinda, que bom que você está aqui. Eu quero iniciar com uma palavra. Essa palavra é de Provérbios 19, 12, que diz assim A ira do rei é como o rugido de leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos esperando a Catiúcia chegar para a gente começar a nossa live. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios da homeopatia, o diferencial da homeopatia em relação a outras técnicas. Oi, Catiúcia, que bom que você está aqui, querida. Estou falando agora que nós estamos esperando entrar. Que bom que você chegou. Quer dicas de saúde, de bem-estar, de forma simples e divertida? Vem com a Angie. Vamos começar, querida? Vou te chamar, tá? Vamos falar sobre o diferencial da homeopatia. Os benefícios dela na nossa vida. Oi! Oi! Saudades da minha professora! Saudades da minha aluna! Verdade, foram momentos únicos. Hoje eu quero fazer uma declaração de amor aqui, surpresa para você. Você vai, você não está fazendo, você vai ter surpresa. Porque eu acho que nem você sabe do que foi naquela época que nós nunca conversamos. E sempre chega uma oportunidade, olha só. Isso, né? Então, minha querida, pode falar. Estou aqui, estou dovidos. Vamos dar um oi para a Maraia, um oi para a Maria do Carmo. Que elas estão... Entraram agora na nossa live, estão acenando. Oi, oi, oi. Estou aqui muito feliz. Grata pela oportunidade. Porque a homeopatia, para mim, é um marco. Eu modifiquei toda a minha vida. Inclusive, minha carreira. A partir da homeopatia. Então, assim, falar de homeopatia para mim é brilhar meus olhos. É aquecer meu coração. E quando você me convidou, eu falei, ai, que alegria, que bom, que felicidade. Falar desse tema que eu tanto amo. Vou me apresentar rapidamente, então. Já que você deixou eu falar, eu vou falar rapidinho aqui. Fica à vontade. Estou como Catiúcia. Esse é o meu nome. Catiúcia Garcia, Vilela. Trabalho com terapias. Amo fazer o que eu faço. Transitei por outra teara profissional, né? Já fui advogada em formação e jurídica, em direito. Trabalhei 13 anos na área jurídica. A qual eu tenho imensa gratidão e reverência. Hoje eu estou conseguindo unir. Eu passo hoje direito sistêmico. Olha que interessante, né? E na época que eu estava conhecendo... Quando eu comecei a conhecer as terapêuticas integrativas. Foi através do Exílio e de você. Que foi as tuas aulas que me levaram a repensar... O que realmente eu estava buscando nesta existência. Então, foi a homeopatia que me deu... Que deflagrou em mim o que eu faço hoje. E que eu faço hoje com tanto amor. Com tanta gratidão. Cada dia pra mim eu acordo e falo... Meu Deus, que delícia eu vou trabalhar. Pra mim, me trabalhar é um prazer. É a coisa mais boa desse mundo. Falar disso. Falar de cura. De bem-estar. De harmonia interior. De espiritualidade. E foi com você e com o Exílio. Que eu comecei esse processo. Inclusive transitando. Saindo da área jurídica em definitivo. Na época. Depois do desencarno. Faleci. Depois que o Kalel faleceu. Que eu decidi realmente olhar pra minha carreira. E me perguntar pra minha alma, pro meu coração. O que eu vim fazer na terra. O que eu tô fazendo aqui. E eu estava cursando a homeopatia. E pra mim foi um presente de Deus. Um presente do bem. Do amor. E você faz parte da minha história. Você foi... Foi dar aula pra mim. E aí nós estávamos entre alunos. Você deu aula lá na minha casa. Porque eu tava recém parida. E tava com o bebezinho de colo. E você teve essa caridade. Então receba aqui o meu abraço. Apertado. De coração pra coração. Que lindo. Porque eu amo muito você. E tô emocionada já. Porque eu tenho muita gratidão. Pela tua generosidade. Gratidão imensa. Que lindo, Catiça. Então, quando a gente sabe a nossa missão, né? A gente faz de tudo pra cumpri-la. E quando a gente encontra pessoas como você. Tão dedicadas. Tão apaixonadas. Tão dispostas. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos nos omitir, né? Eu lembro que nós passamos um ano tendo aula na sua casa. Um ano. Na varanda lá de casa. Durante a semana. Na sua varanda. Cheia de plantas lindas, né? É, verdade. E uma noite. Num dia de semana à noite. Né? Pra você não parar de fazer o curso. Foi. Foi, exatamente. Então, eu vi o seu esforço. Eu vi a sua dedicação. E as duas colegas também que ficaram com a gente também. Viram, né? E comportaram. Então, foi um trabalho de equipe. Como tem que ser, né? A parceria. Foi uma parceria. Amorosa. Um apoia o outro, né? Na medida do possível. E... Todo mundo pra crescer junto, né? Exatamente. E você sabe que toda vez que eu... Eu também tenho iluminação. Eu também tenho iluminação com você. Das dificuldades que você passou. E como você lidou com tudo isso, sabe? Eu estava longe, mas eu fico de olho. Os meus alunos não sabem, mas eu fico de olho. Como aquela mãe assim cuidadosa, né? Eu não posso interromper muito, mas eu fico de olho e fico vibrando amor. Vibrando, orando, né? Pedindo paz, pedindo sabedoria, pedindo discernimento. Exatamente. É um laço eterno, né? A gente cria esses laços amorosos, né? A homeopatia, pra mim, ela é um presente, hein? Eu tenho hoje, depois da... A homeopatia foi o meu primeiro curso de formação. E eu tenho a plena certeza do que ela realizou em mim. Talvez eu não precise nem contar muitos casos que eu atendo, mas conto o que ela fez comigo, né? Eu estive em um estado muito grave de saúde, na época. Eu fiquei em uma UTI, né? Em realmente um estado bem agravado, em que os médicos não saberiam dizer, não sabiam dizer se eu sairia de lá. E eu fui tratada com a homeopatia, dentro da UTI, claro. Fui receber essa benção, essa autorização. E fui cuidada pela homeopatia. E a minha recuperação foi extraordinária. Eu me lembro que em cinco dias o médico olhou pra mim e falou, É, tem que você mandar pro quarto, né? Porque você vai fazer o quê aqui mais, né? E eu falei, você pegou uma teimosa, doutor. Aqui é teimosia pura. E a homeopatia, ela foi crucial pra minha vitalidade. Eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer, eu já fazia uso dela. Mas dentro da UTI, ela me proporcionou vitalidade. Em que os médicos, eles ficavam extasiados de perceber as mudanças clínicas mesmo. As mudanças dos exames de um dia pra outro, né? Então, eu sou a prova viva da homeopatia. Então, eu trabalho com a homeopatia em um estado de reverência mesmo. Pra mim, eu sou uma investigadora. Eu amo investigar a homeopatia, assim. Eu lembro das nossas conversas, das nossas aulas. E quando eu tô com alguém na minha frente, nessa busca do simílimo, da personalidade, eu fico... Enquanto eu não encontro o que é que tá ali acontecendo, da cabeça aos pés, eu não sossego. É incrível. Eu falo que é uma obsessão benéfica de olhar pra aquele ser na sua integralidade e poder proporcionar um remédio energético que proporcione essa harmonização em todo, né? Inteiro. Integral. Eu trabalho... Integral. A homeopatia, ela tem um... Eu sinto isso, é bem da minha perspectiva, mas eu trabalho com psicoterapia, eu trabalho com psicogeneologia evolutiva, com florais, com acupuntura, tenho a formação em medicina chinesa, e outros tantos, reiki, enfim. Mas a homeopatia, ela vem, e esse é o tema nosso, ela vem e ela consagra o tratamento. Eu coloco essa palavra mesmo, é uma consagração. Porque os nossos olhos se limitam, né? Nós, como humanos, seres humanos, a olhar pra um outro ser humano, nós não alcançamos a real necessidade daquela alma, daquele ser que está à nossa frente. E a homeopatia, ela nos permite caminhar por lugares sofisticados desse ser humano. Eu vejo como uma consagração. Toda vez que eu encontro o simílimo de alguém que está em tratamento, pra mim, é como se eu estivesse com uma missão cumprida. Eu até brinco com quem que eu atendo, eu falo, olha, enquanto eu não encontro o simílimo, eu não sossego. Porque daí a gente usa as técnicas que temos pra usar, claro, que todas têm o seu lugar, são importantes. Mas a homeopatia, ela consagra. Ela realmente vai... Eu tenho uma imagem dela, assim, parece que ela caminha por caminhos que os nossos olhos não conseguem alcançar. as reais necessidades. E ela consegue chegar lá pela sofisticação dela. Então, todo tratamento que eu utilizo hoje dentro do consultório, a homeopatia, ela é sagrada. Pra mim, ela é uma consagração mesmo como um dever cumprido com aquela pessoa que ali está em tratamento. Aí eu fico sossegada mesmo, sabe? Na questão da ética terapêutica. Eu falo, ah, que bom. Cumpri a missão com esse ser que estava à minha frente. Agora, levanta-te e anda, né? Como diz nosso mestre. Levanta-te e anda. Mas ela é essa consagração dessa parte mais sofisticada, mais sutil do ser, né? Que nós ainda... Ela é muito profunda. E ela é muito... Eu falo, quando eu falo sofisticada, é em termos energéticos mesmo, né? É incrível como as pessoas relatam o bem-estar mental ao usar a homeopatia. Que a gente sabe que é de cima pra baixo, né? A primeira coisa que eu pergunto na busca do simílimo, né? Como você se sentiu? Ah, Cátia, eu tô mais tranquila. Falei, pronto. Ai, que bom. Graças a Deus. Tô menos irritado. Ai, que bom. Graças a Deus. Porque ela é... E ela é incrível pela circunstância de contínuo. Eu vejo que a homeopatia, ela tem uma continuidade. Quando você encontra um simílimo, raramente... E aí, claro, vai ter que ter uma investigação profunda, tem uma recidiva, né? Naquela questão que a pessoa te trouxe. Porque ela vai realmente à causa energética, né? Ela chega à origem energética, que as outras técnicas talvez demorem mais, né? Ou não consigam alcançar esse corpo mais sutil, né? Então, pra mim, era uma consagração. E por ter sido feito em mim o que ela fez, né? Hoje eu estou como terapeuta, graças à homeopatia. Eu falo isso toda vez que eu converso com alguém, eu falo isso. Eu estou como terapeuta hoje, atuando com o que eu atuo, com o que eu amo, graças à homeopatia. A ação dela em mim. Ela despertou o meu melhor, gente. Eu sinto isso. Sabe? A gotinha de homeopatia, pra mim, ela desperta a nossa essência. Nossa essencialidade divina. Ela te faz abrir teus olhos pra vida. Ah, eu sou suspeitíssima, tá? Eu sou fã, fã, fã. Só vai sair tembão daqui, porque eu sou fã. O diferencial dela é isso. Ela desperta a sua divindade, a sua essência. Ela é como se... Eu vejo assim, sabe quando tem uma plantinha precisando de uma água que está assim, apagadinha? E você dá aquela aguinha, né? E a planta reage imediatamente àquela água. Assim é o meu olhar terapêutico pra homeopatia. Ela faz com que floresça, né? Que germine essa essência que todos nós carregamos em nossa alma. Que lindo, né, Cátia? E não tem como a gente passar ileso, né? E sem essa paixão. Todos nós que conhecemos a homeopatia, não tem como a gente passar assim... Tem um cara que eu estou seguindo no digital, ele fala assim, não tem como desver. Acho interessante esse jeito de falar, porque quando você vê, não tem mais como desver, né? Quando você passa pela experiência pessoal, que eu também estive numa UTI, eu também estive, né, com problemas de parto e tudo. E a minha recuperação também foi miraculosa, né? A minha filha, 21 anos, nunca foi doente, nunca tomou remédio químico, né? Eu falo assim, que só de eu ter tratado a minha filha, já valeu a pena. Pra mim também. Eu compreendi, né? E aí, multiplicando o conhecimento pra vocês, pros meus alunos, pras pessoas que passam a minha volta, né? E quando eu vejo, assim, esse resultado em vocês, como eu estou vendo em você, Catiúcia, aí eu sinto, eu respiro e sinto, ah, estou cumprindo a minha missão, né? Estou no caminho certo. Não sei se você lembra também, várias vezes eu estava entre desistir e continuar, né? Eu lembro, lembro. E uma das vezes que eu quase desisti, eu não desisti por sua causa. Sério? Porque você, num dia lá, falou pra mim alguma coisa, eu não lembro, não sei o que eu vou te falar, não sei o que você me falou, né? Eu sei que você me deu uma chamada, assim, sabe? Mostrou a importância que era o meu trabalho, né? Assim, que é a homeopatia. Eu sei, eu sabia da importância, mas às vezes a gente está tão cansado, né? Está tão, assim, abatido. E é um trabalho solitário, né, Cati? Porque a homeopatia vai de contramão a tudo, né? Vai. Ela não está finalizada, as pessoas ainda não acreditam, né? As pessoas não conhecem, não sabem o que existe. Muitas, a maioria das pessoas não sabe que a homeopatia é livre, né? Qualquer pessoa pode estudar a homeopatia e pode ser a homeopata, independente de profissão, né? Perfeito. Então, é isso, não tem como desver, viu? A homeopatia sentiu, experimentou. É. Eu acredito que quem usa a homeopatia, Angie, isso, quando eu lia Medicina Energética, do Moreno, eu me lembro que quando eu estava, foi um dos livros que mais me marcou, de todos os livros que eu li, que eu tive acesso, que eu tenho curiosidade em ler e estudar, que eu sou uma curiosa, eu gosto de fuçar, de descobrir, mas o Medicina Energética, do Moreno, foi um dos livros que mais me tocou, e me fez acreditar em mim, no que aquilo estava fazendo em mim, o que eu poderia partir de mim, realizar, né? Eu acredito que quando algum ser vivo sente a ação da homeopatia, ele se torna uma própria homeopatia, sabe? Eu sinto que hoje, esteja onde eu estiver, todo tratamento que eu faço pelo Instituto Caléu, que é um local filantrópico, que a gente trabalha, e você é uma das nossas parceiras, está lá conosco no nosso grupo, né? Vamos estudar muito trabalho ainda, tá? Espera. Você está sendo, você está liberada? O hospital está quase pronto. Opa! Maravilha! Estamos numa reforma, ó, para fazer a nossa sede, coisa mais linda. É um modelo de hospital que envolve ciência e espiritualidade na Terra, e nós vamos trabalhar arduamente para isso. Onde que vai ser? A sede do Instituto vai ser, ela fica ali perto da Vida das Torres. É, não, no canto dos pássaros. Aí, viu? Facinho você ir lá atender. Eu vou lá. É um trabalho, é um trabalho de voluntariados, né? Na verdade, nós já estamos há mais de cinco anos em trabalho voluntário, visando o ser integral, a integração do ser. E o Instituto Caléu, ele vem para somar essas frentes de ações e trazer a concentração dessas ações, desses parceiros em um local. Porque nós sempre fomos itinerantes, né? Já atendemos mais de 11 mil pessoas nesse período aí de quatro anos. E gratuitamente, com as terapêuticas integrativas, das mais variadas, nós temos muitos parceiros, graças a Deus. Cada um com o seu talento, com a sua essência, sua singularidade terapêutica, e é muito bacana. E quando eu estou com homeopatia, como eu sou fã número um da homeopatia, nos mutirões fraternos vibracionais, a gente atende cidades, outros países, a gente atende através do Instituto Caléu, e eu uso muita homeopatia mental, em todo o processo, irradiando essa homeopatia para todos os seres da Terra. Então, eu acredito que, sem ela, eu não sinto que estaria completo em mim, entende? Eu sinto que quando eu... Aquela investigação que a gente faz depois da matéria médica? Sim, aquela mentalização que faz para irradiar a essência homeopática, eu faço sempre mental, sempre. E aonde eu estou, Engie, é incrível, não exige esforço da minha parte, é tão natural. Eu posso estar num hospital, eu posso estar na rua, a gente tem um trabalho de rua, com moradores de rua também, em que eu faço o uso mental da homeopatia, e é interessante o resultado que isso se faz, se dá imediatamente nas pessoas que se sentem mais, elas correspondem a essa mentalização da homeopatia imediatamente. Então, eu creio que a homeopatia, ela vem realmente para nos tirar de um lugar de dor. Eu acredito muito na alquimia, ela é uma alquimia, de transformar essa dor em amor, e ela é uma gota essencial. Eu vejo ela em todos os lugares. Ela sempre tem o lugar dela, assim. Ela não invade o lugar de ninguém, ela é muito generosa. Eu vejo a homeopatia como... Ela é muito generosa. Ela não disputa, ela não compete, porque ela tem o lugar dela. Então, independentemente do que você atenda, o que você faça, ela vai ter lugar, porque ela faz essa... essa consagração final, né? Foi a palavra que me veio em meu coração agora, mas é isso. Ela faz essa consagração de fechar. Ela fechou, ela fecha, né? Ela traz o desfecho, né? Para situações que muitas vezes as outras terapêuticas não conseguem alcançar, né? Pela técnica mesmo, pelo que é possível, né? E ela é uma medicina... Ela é uma medicina... Eu falo futuro, no sentido de que... Não que ela não esteja já no seu lugar, mas ela vai desvendar ainda muitas circunstâncias circunstâncias que os nossos olhos ainda não conseguiram alcançar, né? Rânima é um visionário, né? Um ser iluminado. Então, ela ainda vai trazer muitas notícias benéficas para todos nós que já estamos conhecendo, sentindo e experimentando ela. Não tenho dúvida disso. No meu coração. E a gente vê a evolução, né? Assim, há 20 anos atrás que eu comecei a dar aula, 21 anos atrás, né? 20, 20 anos atrás, mas a homeopatia era completamente assim... O OVNI, né? Era uma coisa totalmente surreal que as pessoas não tinham entendimento, né? Hoje, a gente... Ela não está tão divulgada quanto deveria, nem está no lugar que ela deveria estar, né? De posicionamento. Mas hoje, muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar, né? Algumas ainda confundem com chás e tudo, né? É. Mas hoje, 20 anos depois, eu vejo mais pessoas sabendo, mas mesmo assim é um número muito pequeno, sabe, Catiuça? É. Precisa de aumentar essa informação da homeopatia para as pessoas, porque um conhecimento desse não dá para ficar guardado, né? Então, esse é o meu dilema, de parar, mas assim, tem um cabedal de conhecimento tão grande, tantos anos de estudo, 25 anos de estudo, né? Como guardar só para mim, né? Como ser egoísta a tal ponto de não dividir esse conhecimento tão maravilhoso, né? Exatamente. Então, é esse o meu sonho, que muitas pessoas, mais pessoas conheçam a homeopatia, né? Agora, nós vamos começar com a turma online, vai ser uma... Ah, que legal. É. Com essa questão da pandemia, né? A pandemia trouxe um monte de quebras de paradigmas, né? Muitos. Então, nós vamos continuar tendo um estágio supervisionado presencial, que é importante, né? Desde 2014, a gente faz esse trabalho de atendimento voluntário. muitas pessoas têm beneficiado também através desse tipo de trabalho, né? Tanto os alunos para atender e para praticar, quanto os clientes que vão e se tratam e recebem o atendimento, né? Então, isso é o nosso mal. Esse atendimento, ele é feito de janeiro a novembro, dezembro é um mês meio crítico, né? Vem Natal, é um mês curto, né? As pessoas estão preocupadas em tirar férias, em festas de finais de ano, que também é válido, que é gostoso e a gente precisa, né? Sim, sim. Então, vamos somar mesmo. Então, a intenção agora é de aumentar bastante esse número de pessoas por causa do online, né? Nós vamos precisar de mais espaço. E aí, você falando do seu espaço aí, maravilha. Nós estamos dentro. Opa, que bom. A gente está com a curma. E você sabe que essa questão da homeopatia, eu acredito, Angie, que não tem como parar, né? Eu acho que essa opção não dá. Não dá. Você sabe que eu tive no início e eu acredito que isso é algo comum. Quando você termina uma formação, você sente ainda um processo de aquisição de segurança, né? Para trabalhar com aquilo. A homeopatia, ela, para mim, era tão incrível, assim. Eu sentia, muitas vezes, será que é isso mesmo? Será que é essa? A homeopatia, será? E ela ficava tão escancarada aos meus olhos que eu não tinha como negar, sabe? Ela falava para mim, ó, Catiú, você é o seguinte, querida. A tua vida foi salva, meu bem. Então, em sinal de gratidão, de bom senso e discernimento, vá trabalhar com a homeopatia, entendeu? E era incrível. As pessoas apareciam para mim e, na hora, eu não conseguia pensar em outra técnica, assim. Das minhas formações também vinha homeopatia, homeopatia. Caramba, não é possível? Porque, e hoje eu me rendo a isso com muito amor, né? Quando eu sinto, a pessoa começa a conversar e relatar e eu sinto que é uma questão que a homeopatia vai trazer um resultado mais harmônico, mais fidedigno, eu nem perco meu tempo com outra técnica. É interessante isso, né? Você vai adquirindo um feeling mesmo. É tanto amor envolvido, né, Engie? Eu chamo isso de amor mesmo. É tanta gratidão, tanto amor envolvido. Você vai criando um feeling, você vai gostando de desvendar aquela alma, você vai gostando de se desvendar, né? Porque ali está um pedacinho seu necessitando de auxílio. Então é muito... A homeopatia, para mim, em todos os atendimentos até hoje que eu realizei, quem tiver a oportunidade de fazer o curso, faça. Porque é para a eternidade. Ela traz uma... Ela te reprograma beneficamente. Ela modifica seus genes. Ela faz com que você realmente tenha uma perspectiva da vida muito diferente. Ela é um marco. Ela é uma mutação, né? Ela é um ponto de mutação para o bem. E como hoje as práticas integrativas estão sendo tão bem vistas, né, Engie? Hoje em dia as pessoas estão compreendendo que a alopatia, ok, tem lá o seu lugar, mas ela não chega a uma causa, ela não gera harmonização, ela não traz resposta, ela não traz... Ela não traz harmonia interior, né? E as pessoas hoje em dia elas querem sentir paz, né? Elas querem saber para que eu vim para essa vida. Aí você fala, o que isso tem a ver com a homeopatia? Tudo! O meu propósito se revelou a partir do uso da homeopatia, né? A partir do momento em que eu entendi que existia algo a mais a contribuir com a vida. Então, ela realmente é uma gota milagrosa. Ela gera milagres em nosso ser, né? Ela gera um processo de desvendar aquele ser que está ali escondidinho na dor, né? Parece que ela abre e fala, ó, você veio para contribuir para a vida, você é um filho de Deus, vamos trabalhar. Então, ela te disponibiliza para a vida, né? De uma maneira muito bonita. É, maravilhoso. Vamos dar um oi para as pessoas que estão nos assistindo. Cátia, a Meridiana... Minha compadre acabou de entrar, Cintia. Catarina, a Ginana, minha irmã, a Maria Alice, minha sombrinha, ingastosa, linda, maravilhosa. Eu acho que o Flávio está assistindo também. O Flávio é meu cunhado. Ah, que legal. Não estamos assistindo. Acho que o Flávio também está aí. E aí, Flávio, se estiver aí... E aí, tem... Maria Cândida, a Flávia Marília. Maria Cândida entrou agora. Tem um perfil aqui, City No, City Ro. É a Cintia, minha comadre. Ah, então bem-vinda. A Cintia também. A Cintia também já fez uso da homeopatia muitas vezes. Ela e os pequeninos dela. Ah, minha filha, não tem como as pessoas não se encontrarem e não vão usar a homeopatia. Porque a gente... Não tem. Até para as baratas aqui de casa, para as formigas. O pessoal fala assim, nossa, tem toda formiga aqui, vou pegar um veneno. Eu, ah! Eu trato minhas formigas com a homeopatia, gente, para com isso. Minhas baratas, tudo com a homeopatia bem tratadas. E assim, é tão legal que, ó, rapidão, elas somem, né? Até o ser animal que a gente acha é mais primitivo, né, Catilce? Que a gente não sabe como que é, que a gente não compreende o funcionamento, né? Sim. Parece que eles também entram em sintonia, em harmonia e buscam um lugar melhor para eles, né? Porque realmente eu estou em um apartamento hoje, um apartamento não tem nada com um bicho, né? Não tem terra, não tem planta, não tem nada, né? Então, não tem como as pessoas passarem por nós, os seres vivos passarem por nós e não serem homeopatizados. É verdade. Não, e na verdade a gente sempre encontra um paraquê, né, com a homeopatia. Então, até nesses resultados de uma formiga dentro de casa, a gente já começa a olhar e investigar o que essa formiga está fazendo aqui fora do lugar. porque é um sistema perfeito, né? O que é que eu estou fazendo para trair essa formiga aqui? Para trair essa formiga aqui. O que ela está trazendo aqui para mim? Exatamente. Qual que é o símbolo dela, né? É. Ela se aproximar. O que ela quer dizer de mim, né? Porque nós somos uma projeção e o outro é a projeção nossa, né? Então, o que ela quer dizer de mim para mim que eu preciso mudar e que eu preciso harmonizar dentro de mim para que ela também vá embora, né? Para que eu não esteja na frequência dela, né? Na mesma símbolo dela. Perfeito. E quanto mais a homeopatia é utilizada, né, Angie? Ela gera um processo de contágio benéfico, né? Sim. Ela gera a homeopatia no solo, a homeopatia, enfim, em todos os seres, né? Que merecem receber essa dádiva, né? Ela gera um processo de contágio do bem. Ela vai contagiando outros seres. É por isso que não tem como ninguém passar perto de um homeopata sem receber a homeopatia porque é algo tão natural, né, Angie? A gente já vê isso como algo natural. Às vezes, torna chato, né? Que eu, quando alguém começa a falar alguma coisa, eu falo, hum, isso aí está parecendo argento nítrico. Hum, isso aí está parecendo arsênico. Aí a pessoa, lá vem a Catiúcia. Às vezes, eu estou conversando, a gente está lá no projeto lá do Instituto Caléu, todo mundo conversando e eu estou observando as personalidades. Aí eu falo, ó, estou olhando todos, todo mundo vai sair homeopatizado daqui hoje. Eu estou reconhecendo o semínimo de cada um aqui. Cada fala, hum, isso aí está me parecendo, hum, isso aí está, hum, vai e começa. Por quê? Porque é natural para a gente, né? É tão maravilhoso o bem que fez em nós que a gente quer que as pessoas também sintam esse bem. Então, ficar perto da homeopata às vezes é chato, né? A gente começa a analisar tudo, avaliar tudo. Fala, hum, vou te enquadrar ganha alguma empatia. A Ana da minha filha que falava, mãe, para de trabalhar, você não para de trabalhar, porque, né? A gente estava atendendo um sinal, no sinal dentro do carro, aí veio uma pessoa pedir uma colaboração, né? Aí eu olhei essa pessoa assim, dois segundos, raio-x, né? Aí eu falei, você não tem um remédio que o senhor só aceita? Eu já fiz isso, eu sabia? Mãe, o que é isso? Eu falei, minha filha, sufro, olha aqui, sufro, sufro. Nossa, no Jatobá, a gente trata os moradores de rua com a homeopatia. Sim. Nossa, total. E eu falo, pessoal, não saiam com o Jatobá sem a homeopatia correspondente, já vão começando a olhar, já vou ensinar vocês como vocês vão descobrir quem é quem aqui para vocês estudarem a homeopatia. porque é exato, como você vai deixar passar uma oportunidade desse benefício, porque é um benefício de harmonia profunda, e se aparecer na nossa frente tem um pra quê, não tem nada por acaso nesse mundo. E o lindo também é como essa homeopatia ela se multiplica, porque um vidro de homeopatia ela atinge tantas pessoas, ela pode atingir tantas pessoas, aqui mesmo no meu prédio uma colaboradora teve Covid, aí eu comprei, pedi para entregar, aí não consegui entregar, o pai dela foi e buscou a homeopatia na farmácia homeopática, aí eu falei para ela, aproveita e já indica para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os vizinhos. Então, você põe uma gotinha em um litro de água, em dois litros de água, em cinco litros de água, e aquela homeopatia ela vai se multiplicando, e vai abençoando mais pessoas, é impressionante. Assim, cada dia que passa eu fico, eu sei, mas parece que eu ainda não entendi, sabe? Da grandeza, assim, cada dia que passa eu vou, isso vai ficando mais profundo em mim, vai ficando mais, assim, ai, não tem nem como a gente explicar isso, né? Não tem. E partindo do princípio que somos água, né? Somos 70% água, você imagina o que é um ser usar uma gota homeopática, e o que ele faz nessa irradiação quântica, né? Pela teia da vida, né? Que a física quântica hoje traz tão bem. Então, imagina como que é essa irradiação dessa homeopatia quando um decide se cuidar com ela, né? Se tratar com ela. Ela realmente, por isso que eu falo que ela é muito generosa, né? E ela não tem como competir com ela. Nenhuma outra técnica terapêutica, que nós sabemos que tudo tem o seu lugar, nós temos outras formações também, tanto eu quanto você, mas ela tem um lugar muito generoso mesmo. Hã? Ela tem um lugar top. Ela tem um lugar top. Ela tem. Ela tá lá no topo da pirâmide. É. De verdade. Pelo bem que ela proporciona, com toda certeza. É. Então, e aí as pessoas não entendem, né? Como que, por exemplo, 10 litros de água e uma gota só da homeopatia vai fazer o mesmo efeito que se colocasse, vão colocar 10 litros de gotas. Sim. Sim. Né? Sim. Então, assim, é impressionante mesmo. As pessoas que estão nessa, ainda nesse paradigma cartesiano, né? Materialista. Sim. As pessoas ainda não conseguem absorver isso, né? E compreender isso. Mas é interessante que essa abordagem, ela tá se tornando, hoje em dia, eu acredito, dentro da medicina cartesiana, mais palpável, né, Angie? Hoje nós temos parceiros, dentro do Instituto Caléu mesmo, parceiros médicos, que tem essa visão da integralidade do ser, né? Essa visão que, espirito, mente, emoção e corpo, né? Do ser integral. Então, eu vejo que hoje em dia esses jovens, né? E não só jovens que eu falo de idade, não. Eu falo jovens de pensamento, jovens da abertura mental, abertos, né? Nesse sentido, né? Como essa juventude mental, ela tá se propagando, ela tá contagiando outras pessoas, né? Aquele preconceito que existia antes, e nós sabemos que existiu. Eu vivenciei uma situação, enquanto ainda advogada, de fazer uma defesa pra um colega terapeuta que estava sendo perseguido, né? por conta da terapêutica homeopata, né? Ser terapeuta homeopata, enfim, é algo tão inimaginável, é tão sem sentido, né? E hoje em dia eu percebo que as pessoas estão conseguindo, estão se permitindo olhar pra o que é realmente a homeopatia, né? Que ela não é de ninguém, né? Ela não é de um conselho, ela não é de... Ela é de todos. e não tem como segurar ela. Eu vejo assim, é uma luta em glória isso de querer monopolizar o uso de homeopatia. Primeiro que é um desserviço pra humanidade, né? Eu sou uma defensora de que a homeopatia tem que estar em todas as esquinas, todos os lugares. Quanto mais gente souber, compreender, melhor será pra humanidade, né? Partindo de um princípio pela física quântica que somos um só, né? Eu e meu pai somos um. Então, quanto mais pessoas compreenderem este bem, divulgarem essa prática benéfica, menos dor no mundo. É simples assim, né? E não tem como monopolizar. Isso é algo... É contrário à evolução, né? É contrário ao progresso. É, então, hoje quem atua com homeopatia é terapeuta, na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Os propagadores e divulgadores da homeopatia são terapeutas que sentem em si os resultados. Sem ensino formal, né? Sem ensino formal, escolar formal. E que são maravilhosos também. Isso não tira deles o mérito, né? Sim. Perfeito. Até porque pela maneira como ela atua, eu percebo que a homeopatia ela chega tocando corações. então, ela sai do intelecto, né, Angie? É claro que exige o conhecimento, exige o estudo, a pesquisa, porque nós somos responsáveis no que fazemos. Mas ela toca muito o coração. É uma conexão realmente de alma. É uma conexão espiritual que ela realiza quando se experimenta ela, né? Eu lembro que eu tratei do Eliel, meu filho, meu segundo filho ficou em UTI, recém-nascido. Ele ficou 29 dias em UTI e eu tive a dádiva de me permitirem tratar dele. Eu uso a homeopatia pingando na pele, então dentro da incubadora eu ia lá e pingava na pelezinha dele e eu te falo aqui descaradamente que se não tivesse me deixado eu ia levar no meu jaleco, ia levar na minha roupa, eu ia levar a homeopatia pro meu pititico, porque eu tinha certeza que ali a homeopatia ia fazer a diferença. E eu lembro que eu conversei com a médica, responsável por ele, que até hoje é a pediatra dele e ela conhecia a homeopatia, olha como é providência, né? Ela conhecia a homeopatia, eu falei, eu sou terapeuta homeopata, eu trabalho com isso, eu quero cuidar do meu filho, né? Porque o Kalel desencarnou 5 dias de nascido e eu estava também em UTI. E depois eu tive o Eliel que foi pra UTI, eu falei, não, dessa vez eu tô na ativa, dessa vez eu posso cuidar dele mais de perto, né? E foi, o Eliel teve um ganho de peso assim, ele nasceu com 1,290 kg. Nossa! Ele recebeu alta da UTI com 1,790 kg, porque eles viam nele muita vivacidade. Ele já armava no peito, ele tinha, ele era muito ativo, né? E ele teve ganhos de peso muito consideráveis. E foi o, a alta dele foi por isso. Mas eu todo dia lá, ó, as gotinhas, eu ficava o dia inteiro lá com o bichinho lá dentro e ó, pingando. Então, realmente, ela salva a vida, né? Ela devolve, ela faz o renascer, né? O deflagrar da vida em nós, em nossas células, né? É um trabalho lindo, é um trabalho milagroso, magnânimo, dessa medicina. Que é uma medicina, né? Uma medicina que ainda vai ser descoberta ainda, né? Sim. Na sua, na sua maravilha. É, exatamente. Hoje, hoje as pessoas estão mais abertas pra isso. Tenho certeza disso. A tendência é, é propagar a homeopatia no mundo. Na Europa, ela é muito usada, né, Angie? Na Europa, ela é muito mais utilizada do que a alopatia, né? É. Os meus filhos lá em casa nunca falaram a alopatia, pra você ter uma ideia. Nós temos a família real britânica, né? Família real. A gente tem um post da rainha. Na Inglaterra, na Inglaterra, tem uma farmácia homeopática em cada esquina. É. Então, é esse o meu sonho, né? Assim, que as pessoas possam escolher, ter direito à escolha. Perfeito. Para que elas possam ter direito a escolher e escolher a homeopatia, elas têm que conhecer, entender o quão profunda e o quão sutil ela é, né? E quão maravilhosa é a ação dela no nosso tudo. mental, emocional, energético, físico, né? Sim. Então, é essa tarefa. É divulgar, 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 né? Para que mais pessoas entendam, compreendam e possam fazer uma escolha consciente. E você sabe, tem hoje uma... a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Sobre a medicina cartesiana, esse monopólio que ainda existe no Sistema Único de Saúde, né? E nós trouxemos a mensagem constitucional, porque o New Direito as Ciências Sociais, de que só se tem saúde como garantia da Constituição Federal se o paradigma de saúde for modificado, né? Se passar a ser olhado como saúde integral, né? E a proposta exatamente é essa. O ser, o cidadão, ele tem total direito de chegar a um posto de saúde e escolher a maneira com a qual ele quer ser atendido. Olha quão belo é isso, quão digno é isso, né? Isso é dignidade humana. Não, eu não quero ser furado, eu quero receber a homeopatia, né? Então, eu quero um floral, eu quero uma massagem, eu quero, enfim, o quanto isso vai gerar um processo de pertencimento e de corresponsabilidade nas pessoas, né, Angie? Elas entenderem que elas são corresponsáveis por seu estado de saúde, o quanto vai tirar dependências, dependências químicas de todos os gêneros, o quanto vai proporcionar dignidade a todos os filhos de Deus, a todos nós que somos já consagrados nessa ideia, porque é o simples fato, é um direito natural, né? Isso é, tá lá na Constituição Federal, então, já tá na lei dos homens, né? Já tá na lei dos homens e isso é um direito de todo cidadão ser tratado de forma integral. Eu acredito que isso também vai proporcionar esse novo olhar e vai irradiar com rapidez também a partir desse ponto que estamos vivendo, né? Especialmente depois dessa pandemia, né, Angie? Sim. Essa pandemia ela trouxe um reflexo muito benéfico, né, desse novo olhar do ser, né? A minha irmã tá falando assim, olha o tempo, acho que o nosso tempo encerrou, porque senão a conexão cai como aconteceu da outra vez, eu fiquei desesperada aqui. Eu também, eu nunca olho pra lá pro relógio. Cate, muita gratidão por ter aceitado o convite, muita gratidão por você ter passado na minha vida e te desejo todas as bênçãos do mundo pra você e sua família linda, né? Tô acompanhando os seus filhos, tô falando que eu fico olhando de longe, mas eu fico acompanhando, né? Sua família linda que vai crescendo, crescendo, né? E tô aqui à sua disposição que se precisar, pode contar comigo. Eu sei, te agradeço. Te agradeço imensamente. recebo a minha gratidão, minha reverência, meu amor e tamo juntas nesse caminho que é de todos nós. Graças a Deus. Gratidão, Engie. Eu que agradeço. Quer dicas de saúde e bem-estar de forma simples e divertida? Vem com a Engie. Vem com a Engie, Cate. Tamo junto. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Beijo pra cada um de vocês aí. Tchau. Gratidão. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.